Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que fala é Gudu Antes de começar o vídeo de Tree of Shaver falando sobre building Posso informar que esse daqui vai ser um vídeo um pouco demorado galera Então pegue seu balde de pipoca, cacete aí, vamos lá Antes de mais nada eu peço que curta e se inscreva O canal aqui, Gudu Oficial no Youtube E também vai lá no facebook.com.br Bom, vou falar um pouco da minha build aqui Do Archer, Carrel Shooter e futuramente ser Sniper, certo? Bom, o negócio é o seguinte galera Eu estou aqui como Carrel Shooter Mas geralmente as pessoas ficam querendo saber se é Full Strange, se vale a pena Full Destreza, Híbrido, etc, etc, etc Bom pessoal, o que acontece? Se você parar para perceber aqui nos atributos Eu vou acabar colocando assim, vou fechar só 39 de força aqui O resto eu vou fazer tudo em destreza Eu vou deixar entre 90 e 100 de constituição Porque minha build, né? Ou minha building É focada Para fazer um É PVP, entendeu? Eu vou querer fazer assim no final Mosquiter, né? Que tem ali do Carrel Shooter Não sei se a pronúncia está correta Eu não sou nenhum especialista em Tree of Saver Mas do pouco de iniciante aqui O que eu vi? É que build para Full Força Como eu vejo muita gente fazendo aí É mais para matar monstro, tá? E building com constituição e com destreza É mais para PVP, certo? Ah, você está... Alguns podem criticar, outros não Mas o resumo das building aqui no... No Tree of Saver, galera Para mim é isso Você coloca destreza se você quiser PVP, destreza e constituição E se você quiser ficar matando monstro ever, né? Tipo, a tua vida inteira Você coloca aí somente força, tá? Eu vou mostrar no final desse vídeo aqui Um videozinho de um PVP De uma pessoa com mais destreza que a outra Só para mostrar para vocês O rapaz, se eu não me engano Ele tem 330 de força De força não Mais ou menos de destreza 330 de destreza E o vídeo é para Full Destreza Tanto um Sword Master lá Quanto o outro rapaz também No mesmo sentido assim É o rapaz que está tankando E dá só dodge, dodge, dodge Então assim, você quer fazer PVP? Vai fazer destreza Se você quer matar sua bicho Vai fazer sua força Entendeu? Ah, não esquece do PVP também PVP em G, VG Você vai precisar de constituição Senão você não vai durar nenhum golpe que seja Certo? Então, para arqueiro Nessa build de musketer, né? Geralmente Você tem que ali Pôr os pontos Mais focado nessa destreza E nessa Nessa constituição para PVP Certo? Onde que é isso? Você vai apertar F1 E vai distribuir aqui Aí qual as habilidades que eu estou usando aqui Tanto para farmar Quanto Para o PVP depois Etc, etc Bom A princípio seria as mesmas Eu vou estar usando aqui Multishot Vou estar usando aqui Oblickshot Oblickshot Não sei se está certa a pronúncia aí Não sei se está certa a pronúncia aí Me corrija se eu estiver errado Meu inglês Estou fazendo inglês então está bem ruim E também tem o Deploy E também tem o Deploy para a vice E o Tordown O Tordown ele dá uma porrada, né? No escudo E o que que acontece? Essa porrada ela afasta os inimigos Então é bem bacana Mas para farmar Eu pego esse Oblickshot Por que que acontece? O Oblickshot Geralmente ele ricocheteia Ele bate em um E ricocheteia E ele é de uso instantâneo Então não tem muito Encheção de saco Assim Ou dor de cabeça Para você atirar nos bichos, sabe? Você só clicou E o tiro já vai Já funciona E não tem cooldown Ou seja Não tem cooldown É single target Porém nessas horas Assim, nossa Fica muito Muito fodão mesmo Sabe? É muito bacana E tipo Geralmente tem Archer aí Que está indo para Flatcher Que tem dano em área Pra caramba Também é muito bacana E também O pessoal que está de Archer Está indo para Ranger Né? Sempre da Root ali Porque o pessoal Ele quer dano em área E etc Tem uma galerinha aí Que está fazendo É... Está fazendo um sistema aí De... De PVE Está colocando Full... Full strength Está falando Ah, nos monstros Eu pito pra caramba Eu não sei o que E etc Mimimi Blá 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 Porém Já me informaram Algumas pessoas Que monstros Do level mais alto É... O que que acontece? Ele simplesmente Não dá muito crítico Então tipo Você acaba perdendo nisso Sabe? Mas Se você tiver algum amigo Pra tankar Pra você é sossegado É... Outra coisa Se você quiser fazer um guerreiro Eu acho assim Guerreiro Tem mais chance De ser full tanker Do que um arqueiro Você colocar um arqueiro Pra tankar Entendeu? Desculpa aí galera A tosse Mas acontece Então Nesse sentido Eu simplesmente Acabo deixando Só um momento Galera Meu caramba Hoje está Está complicado A tosse aqui E pra farmar Eu uso esses addons ali Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só de addons Que agora tem um Tem um novo addons E também A pavise Aqui Que é o deploy Pave-se Ele serve pra distrair Os inimigos Assim como A scatter calthrobs Ou seja Você joga no chão Os inimigos vão bater lá Aí você só ataca Chega pelas costinhas Deles ali E já era Certo? Desculpa pessoal Desculpa mesmo Por que que eu escolhi Ou a maioria dos arqueiros Escolhe o O carol shooter Que seria Essa Essa daqui do escudinho Quer ver? Cadê? Aqui ó O carol shooter Porque ele simplesmente Corre E tem uma skill ali Que você consegue correr E consegue usar Escudo Então você tem uma defesa maior Percebam também Que todas as habilidades Dos personagens Quando estão em azul O ícone Né? Vocês estão vendo aqui Esse ícone aqui Está em azul A maioria dos personagens Que tem esse ícone azul Ele é voltado Para aquela building Defensiva Mas eu acho que Arqueiro tem que dar DPS Ah mas por que que você Então não fez um arqueiro De força Se você quer dar DPS Porque que nem eu falei Cara se eu investir Só em força E não tiver destreza Velho Eu não vou acertar Ninguém no PVP Ou um cara que tem ali Muita destreza Porque a invasão dele Chega tipo a ser ridículo Então esse é o meu contexto Então esse é o meu contexto de beauty Em geral E essa é a minha beauty Que eu vejo assim Híbrida Que eu vou estar seguindo aqui Né? Para o meu arqueiro Outra coisa também Cada ponto do arqueiro Vocês tem que entender Tanto o arqueiro Quanto o sword Quanto o clérigo É essencial Cara Para você Entre essas Ferrar com a tua beauty Ou não Tá? É Por que que eu não coloco em força? Porque tem alguns itens Que eles vão me dar Mais 12 Mais 14 É Mais 25 de força Entendeu? Então Eu não vou lembrar Quanto de ataque Representa cada um de força Para esse que tem as calculadoras lá Então De cabeça assim Eu não vou lembrar Existe o Toss Base Né? Que é para você calcular Habilidades É Antes de montar E existem alguns sites Para criação de build Eu recomendo Que vocês utilizem essas build Em pré-formado Igual eu estou fazendo Só que tem aquela Aquele pequeno diferencial Né? É Não se apegue muito As build Que os gringos criam Porque as vezes Eles não estão tão certo Eles fazem umas build Meio louca Etc E etc Mas por experiência própria O que eu notei muito É Referente a destreza Ou Força É que Digamos assim O dano De um cara de destreza Vai ser baixo Só que a chance de crítico Fica meio que equivalente Entendeu? Ou seja Enquanto você precisa De dois Três tapas De crítico Que sei lá Arranca 500 de dano No força Você simplesmente Está dando o dano Contínuo Entendeu? Então nessa parte Para quem faz full força Para matar mob É muito bacana Mas agora um cara Full força Contra um cara Full destreza No pvp Olha aquele cara Que conseguiu acertar primeiro No caso Com certeza Vai ser o cara Que tem destreza Porque o cara Que tem full força Ele dá muito dodge Sério Dá muito dodge Pessoal Então assim Eu não recomendo Se você for fazer pvp Tá Isso eu não recomendo mesmo Eu sei que ficou Meio repetitivo Mas é que eu não sou Nenhum cara Ah o gudu Profissional Ou etc Não Simplesmente estou falando A build que eu vou seguir E quando vocês verem Eu fazendo pvp Eu vou treinar Antes Eu vou ver como é que funciona A parte pvp O quarrelshord Ele pode dar muito stun Ele tem a pedra Ali que dá stun Ele tem uma skill No archer Que eu acabei não utilizando Aqui no momento Ele também tem O scarter troops O que ele faz Ele mobiliza O personagem O personagem ficou travado Ali Se eu taco isso No pvp Que ainda eu não usei Nem nada A pessoa simplesmente vai andar Nos espinhos Vai cair no chão E eu tenho essa pedra aqui Catei a pedra Mira no personagem lá E aperta aqui A skill Não deu o dano Vamos ver Infelizmente matei antes Mas acabou não dando O dano De stun Certo Infelizmente Mas eu não fiz pvp Então eu não sei Qual que seria As skills A ordem Se existe uma ordem Etc Mas para mosqueteiro Está muito forte Eu vi alguns pvp Na internet E agora no final desse vídeo Eu vou mostrar para vocês Com essa relação Espero que vocês tenham entendido Se não vocês assistam o vídeo De novo Para vocês entenderem Essa correlação De De Building para pvp E building para pvm Eu acho que aqui vai dar merda Vou tentar matar Esses bichos aqui Lorei um monte de bichos aqui Agora vamos só com o Bleak Shot Vocês podem perceber Que as vezes Eu não uso A minha primeira Que é a 1 Que é para aumentar A evasão do meu personagem Lembrando que Se a pessoa voa Ela passa Ou o bicho voa Ele passa por cima Do Scarter Troops E percebam Que simplesmente O bicho ele fica Tipo impactado Ele fica caindo Escorregando Ou simplesmente explode Então até para formar Uma habilidade muito bacana Essa do Do Carol Shooter Certo Vou descer Só para Ficar em um lugar seguro Aqui para não morrer Os buffs são muito bacanas Porque É esse sacramente Que ele aumenta muito O dano Ele abençoa Seus ataques Isso eu achei Muito interessante Muito funcional É outra coisa também Você pode tacar O escudo aqui E ficar atrás Vamos ver Aqui o bicho Ou o bicho Simplesmente ataca o escudo Ele se sente provocado Pelo escudo Que o Carol Shooter Joga no chão Só que depois É meio Meio bugado Porque Você tem que ficar fugindo Mas ele é bem útil Ele bloqueia O deploy Pavemente Ele realmente bloqueia Vamos ver se eu acho Agora O videozinho aqui Eu coloquei aqui PVP Archer Mas acho que é PVP Full Dex Vou mostrar para vocês A diferença Da pessoa dando Dodge 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 Isso para o PVP Cara achei muito interessante Mesmo Sabe Por mais que não Aumente o dano A destreza Não aumente o dano Do arqueiro O que seria Uma fataleira Você ter evasão Aumenta o dano Etc Etc Então Aqui ficou Um RPG Muito bom Ó Percebam que O cara Tem 330 De destreza Contra um De 130 Deixa eu ver Se eu não estou morrendo Aqui galera Não Beleza Desculpe E só dá Dodge 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 Block Dodge O cara está só parado Literalmente Aqui vamos Para outro vídeo De sword Ó Contra um arqueiro Agora E simplesmente o cara Fica parado Tem 13k De vida ali Provavelmente sejam itens E não acerta Entendeu Ah mas o Godoo Então você está me dizendo Que destreza é bom Nisso aqui Não Para PVP Acertar um cara Que tem Muita esquiva Você não vai conseguir Só que magos Acertam muito Tá Então esse vídeo Aqui ó Ele tem 330 De destreza Versus um Ranger Versus um Flash Com 160 De destreza Então Né Vocês podem ver Mais ou menos Por aí Que se pegar um cara Fulldex Para PVP E você não usar Habilidade Digamos Magia Ou mágica Você simplesmente Não vai atacar A pessoa Certo Mas não tem Build errada Build certa É o jeito Que as vezes Você monta Para um determinado Uma determinada Ocasião No caso Você quer matar monstro Faz full strange Entendeu Você não vai se arrepender Agora Se você quer fazer um PVP Vai ter que colocar Constituição E vai ter que colocar Ali destreza Ah mas eu tenho Um Flatcher Que eu não coloquei Destreza E ele funciona Bom Aí depende Eu não entendo De building É pra Eu não entendo De building Aqui Pra Simplesmente É Você fazer Flatcher Ou você fazer Scout Ele deu Ah o que é melhor Destreza Porque isso E aquilo E etc E etc E etc Sabe E também tem os itens Que vão Ajudar muito Tá Os itens Eles ajudam Muito mesmo Ó o cara Acabou sendo Espancado Aqui Esse cara Tá tirando X1 aí Com qualquer um Deve ser muito forte Esse cara Deve ser Ele level mais baixo Provavelmente Então eu não sei O cara level 77 Sei lá 160 Não dá pra ver Ali ele tá Simplesmente batendo Em todo mundo Vamos ver Vamos ver o que acontece Nesses duelos aqui Mas acho que seria isso O resumo de build Galera Eu quero ficar muito repetitivo Enfim Deixar rolando aí Eu não sei a build Desses caras Do cavalinho aqui Eu sei que eles pulam Pra evitar um tapa Ou dois E esse cara Vem do T ali Cara Joga o escudo E tem muito pouco PVP de arqueiro Assim pelo que eu vi Sabe Ó errou a magia Tá tentando acertar E tal E se fosse um arqueiro Ali Se não deu o dodge Que era Já era Catou Vamos ver se vai matar O cara ali Nessa habilidade Com o porquinho Tá batendo lá Grudou pra sempre Acho que já era Não Tem um limite E daí É manjado As skills As habilidades Também E daí já era Cata Eu não sei Qual que é essa daí PVP Blá 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 Mas pra arqueiro Assim Eu achei que tem Bem poucos Vídeos de PVP Pra arqueiro De toss Fletcher Mosqueteiro E por último Eu vou mostrar aqui Mais um vídeo De um cara Ritando É Deixa eu só Ver se eu consigo Achar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Não sei se eu vou conseguir Achar agora Aonde tem um Um X1 Aonde tem um Fletcher Versus um Um mosquito Tá Deixa eu ver Se eu acho aqui Rapidão PVP Mosqueteiro Opa Um mosqueteiro Deathsaber Aqui um mosqueteiro Em ação Lá 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 Eu não sei se esse cara Aqui Mas era Versus um Fletcher E o O cara Simplesmente Espanca O outro Ele dá um Dano de 24k Do mosqueteiro No Fletcher Então Essa daqui É o cara Farmando mesmo 308 de destreza Força Aquela força Básica Até vocês podem ver No comecinho Essa building Aqui O cara Tem muito Em destreza Então pro PVP Aqui Esse cara Que consegue Até 11k De vida E tal É bem interessante Essa build Dessa Arqueira Era Mosqueteiro Versus Fletcher Eu não vou lembrar Agora se é isso Mais ou menos Vamos ver É Da 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 Pursor É PVP Random Aqui ó Esse cara Aqui ó Esse vídeo Aqui eu achei Muito interessante Prometo que eu vou Finalizar aqui já Antes de passar Nessa publicidade Da Netflix E vamos ver Aqui Do outro canal Blá 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 Aqui ó Uma Ele vai desafiar O Fletcher Desafiou Um Carol Né Um scout Ó Mosqueter Percebam que ele é Mosqueteiro Certo Level 267 O Mosqueteiro Ok É Aí vamos Iniciar ali Ele vai Desafiar Ele tá level 264 Esse daqui é o Fletcher Claro O PVP também Vai muito do ping Da pessoa FPS E da habilidade Que a pessoa Tem Ó Ficou invisível Tá vendo O Mosqueter Já ficou invisível Cara Daí já apareceu Do outro lado Lá Dando dano Nas costas Aqui ele errou Trocou pro Mosqueter Eu espero que o vídeo Esteja numa qualidade Ótima Aí nessa parte Aqui Olha o que que acontece É Ele toma um stun Aqui ó Ó Tomou um stun Foi empurrado Foi Ó Daí aqui Foi empurrado de novo Tá Então o que que acontece Nesse exato momento O Mosqueteiro vai trocar a arma Já pegou o rifle E vai dar Ó 28k de dano Cara Sério Tipo Nem Em vez de ter usado Essa skill por primeiro O cara guardou A cereja do bolo E pá Só deu uma No Mosqueteiro No x1 Entendeu Mas quase morreu Mesmo com 9k de vida Ali O outro Não sei a build Do outro rapaz Ali Ele quase foi Para as cucuia É Essa skill do Mosqueteiro De um único tiro É Ou é o headshot Ou é o snipe Certo Ela dá 400% De dano Mais 5.997 De dano Então é muito dano Para ser DPS Hardcore Cara Você tem que ser O Mosqueteiro E ter ali Carrel Shooter Por causa da Running Shot Você consegue correr E atacar ao mesmo tempo Numa velocidade Muito impressionante Até para mata-biche Todo mundo Fala que essa habilidade Aqui é Hardcore Vale muito a pena Mesmo Você tá Se você for arqueiro Você ser Carrel Shooter Por conta dessa habilidade Aqui do Running Shot Mas é claro Cada um constrói Do jeito que você quiser E se você tiver sorte Você aí Simplesmente Vai tentar Fazer o PVP Com base nisso daqui Tá bom? Bom Era isso que eu queria Falar para vocês hoje Eu vou nessa Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui E aguentado Mas é isso galera Boa sorte Na escolha da build De vocês aí Do que vocês acham melhor Ou pior E escolha Se vocês querem matar monstros Vocês fazem full força E se vocês quiserem Fazer um PVP E coloquem Mais destreza Do que força E também Constituição Galera Beleza? Forte abraço Para todo mundo E fui Mais uma coisa aqui pessoal É Para finalizar o vídeo Eu não vou Falar de build Nos comentários Ou vou trazer Outra classe O que é bom Para outra classe E etc Porém Como vocês podem ver Cada classe Tem Uma habilidade Que seja voltada Para a defesa Que ela É esse simbolozinho Azul Na habilidade Lá Certo? Se quiser fazer full tanker E com full constituição Existe também Building Para isso Que no caso Seria Você vem aqui No tossbase.com Vai ali Onde eu fui Ali Tools Skill Simulator E você simplesmente Aqui Por exemplo Se quer ser o Swordman Você foca aqui Para ser Peltasta E vai indo Nas habilidades Que tem esse Icone azul Toda vez que abrir Daí você vira lá Sei lá Rodelheiro Aí Rodelheiro Aí no final Aqui você vê Qual que combina Mais com Full Rodelheiro Ou deixa Peltasta mesmo Esse daqui Eu acho que é O tanker Extremo Entendeu? Eu acho que praticamente Sei lá Seria imorrível Você ser um Peltasta Aqui Você ser um Tanker Hardcore Mesmo assim Aí fazer o que? O bloco Mais 150 Então São os dois Extremos aí Mas eu não vou Passar building Para ninguém Mas se eu Quisesse ser um Tanker Hardcore Eu ia Verificar Aqui se vale a pena Essa building Ou Sei lá Ser um Templar Ou Para criar Guilda No caso Ou um Corsair Para dar mais Dano Então eu não sei Como que Funciona a build Para full tanker Ou até Esse scary Aqui Vocês tem que ver O que ficaria melhor Para vocês fazerem Full defesa Tá bom? Então Obrigado Por terem assistido Até o momento E Fui Terem que ver Terem que ver